Música Oi pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho hoje só para explicar uma coisa que o pessoal ficou meio em dúvida no último post que eu fiz sobre o Adiro que tem um desenho logo no inicio do post que mostram o avião em 3 eixos e a principal dúvida que o pessoal tem é que eu desenho um eixo lateral no avião e digo que esse é do movimento de pitch que é o movimento vertical do avião então, o avião ele se mexe em 3 eixos olha o aviãozinho aqui ele tem esse movimento de nariz para cima ou nariz para baixo aí ele tem o movimento de cauda ou nariz né nariz para direita ou nariz para esquerda e ele também mexe a asa assim então a gente pode ter ao mesmo tempo por exemplo o avião fazendo esses 3 movimentos ele pode estar subindo fazendo curva com a asa inclinada e mais o leme mexendo ele então a gente vai ter 3 movimentos ao mesmo tempo a gente não pode confundir os movimentos do avião com os eixos que proporcionam esse movimento então funciona assim vou tentar rachei para quem gosta de comida japonesa aqui então a gente tem um eixo longitudinal um eixo vertical e um eixo lateral que é onde está as asas sem pornografia pensa que você tem um eixo né enfiado aqui no meio do avião pegando ele de ponta a ponta certo então vou ter um eixo longitudinal daqui até aqui se isso fosse um rachei tá e o avião precisasse se mexer em qual sentido ele mexeria olha eu estou com um eixo longitudinal no avião então o avião pode levantar o nariz? não pode senão ele vai quebrar o rachei certo? ele pode mexer o nariz pra lá e pra cá? não senão ele vai quebrar o rachei porque o rachei está enfiado aqui no meio dele qual é o único movimento que ele pode fazer? asa pra lá e asa pra cá sem quebrar o rachei certo? então o eixo longitudinal do avião é responsável pelo roll dele ele pode balançar as asas pra lá e pra cá eixo longitudinal se eu agora enfiar o rachei aqui embaixo dele eu vou ter o que? um eixo vertical atravessando o avião certo? aqui ó então ele vai estar aqui então eu consigo virar a asa dele com esse eixo se esse eixo tivesse enfiado aqui nele na hora que eu fosse virar a asa o que vai fazer com o rachei? vai quebrar certo? então e eu posso fazer esse sentido aqui também? não porque eu vou ó quebrar o rachei também qual é o único movimento que ele poderia fazer? esse aqui ó nariz pra lá pegar aqui né nariz pra lá nariz pra cá logo a gente fala aqui o movimento de ió o movimento de ió do avião né que seria o de curvatura de nariz pra lá ou pra cá é em cima do eixo vertical dele e o eixo lateral que é esse aqui que atravessa uma asa pra outra qual é o único movimento que o avião pode fazer? nariz pra cima e nariz pra baixo ele não pode inclinar a asa senão ele vai quebrar o rachei por isso a gente fala que no eixo lateral do avião a gente tem o movimento vertical dele nariz pra cima e nariz pra baixo que é o pitch deu pra entender agora como funciona esse negócio de três eixos seriam os hachis enfiados no avião e pra qual o movimento que ele pode fazer em cima de cada eixo? é assim que aviãozinho voa fácil né? aviões e músicas